eu tenho aqui esta posição é uma posição de uma final uma final que eu acredito que eu já já mostrei aqui no canal nós temos uma pedra preta aqui pode estar aqui pode estar aqui mas o que é nosso caso vai estar aqui e em um desses vídeos na final 4 na lista de reprodução de finais eu já mostrei como ganhar este aqui é uma final de shoshi e a ideia o tema de ganho aqui é muito é muito importante de ser conhecido então por que que eu estou a mostrar esta final por que que eu estou a mostrar esta posição justamente por causa da linha que eu quero mostrar aqui agora na abertura russa acontece que existe uma linha na abertura russa que acaba naquela final e é aí em que nós já vamos juntar os conceitos de abertura os conceitos de finais os conceitos de meio jogo e entender como é que nós nós podemos construir todo o jogo a partir do início até o fim e ganhar ou empatar então a abertura russa é uma abertura muito interessante posso dizer que é uma das minhas aberturas favoritas porque ela foi a primeira aberturas porque ela foi a primeira aberturas porque ela foi a primeira abertura que eu estudei quando eu comecei a estudar o jogo de damas então ela é caracterizada por estes lances de f3 e g4 g6 h5 e 4 e 5 e as as brancas também podem sair por aqui mas a ideia da abertura russa é pretas atacarem aqui e brancas jogarem aqui essa aqui é a abertura russa então teoricamente as pretas jogam aqui as brancas sobem as brancas vem as brancas sobem aqui com b3 e c4 e neste momento as brancas as brancas podem jogar a 8 podem atacar isto aqui não é lá muito bom porque você vai retirar a peça de c8 e não é lá muito bom não está perdido mas não é lá muito bom então a linha que nós vamos ver é esta brancas jogam aqui e agora eu prefiro seguir esta linha se eu estou a jogar de branco eu prefiro seguir esta linha mas esta aqui é uma linha que nós vamos analisar futuramente hoje eu quero analisar esta linha f3 e g4 em que as pretas encostam aqui as brancas fazem esta troca aqui já começa uma certa luta aqui nós já estamos no meu jogo começa uma certa luta sendo que jogando ali as brancas desculpa as pretas não podem atacar aqui por causa disto com ganho vai para lá então as pretas não atacam jogam indo o avanço desta pedra branca normalmente sobe preta vem branca joga preta vem branca joga preta sobe aqui com c8 e d7 uma linha teórica branca joga faz isto faz isto depois faz esta troca e agora vem este lance este é um lance que na regra russa deixa as brancas um pouco um pouco mal um pouco ruim porque a ideia na regra brasileira e na regra moçambicana é de brancas fazer esta troca sendo que se as pretas atacarem aqui as pretas perdem por que que perdem? por causa disto tem que capturar a maioria captura aqui joga joga vai parar aqui com ganho russo e também o jamaicano depois desta ele pode atacar porque mesmo se você entregar isto aqui ele vai capturar aqui depois você vai ter que capturar e ele captura e a branca perde a pedra então é complicado sendo que neste momento as brancas já estão muito limitadas porque se elas subirem esperando sei lá se calhar esta ideia mas acredito que o adversário não vai cair nesse golpe de entregar duas aqui depois encostar aqui acredito que o adversário não vai cair nisto se atacar se atacar ali é só fechar e as nossas queridas brancas estão totalmente sucumbidas acabaram então sendo que acho que o russo poderia jogar aqui com muita luta aqui mas nós não estamos para analisar isso na nossa regra isso aqui não nos interessa nos interessa aquele outro lance então neste movimento joga de novo se preto atacar preto vai perder o que é que você tem que fazer aqui de preto joga 8b7 porque para qualquer lance de branca essa estrutura já será desmontada então a branca é obrigada a sair com essa pedra e se não sair com essa pedra por exemplo essa pedra vai cair então é obrigada a jogar aqui e existem várias linhas por aqui esta aqui é uma delas e é preciso ter muita atenção quando as brancas fazem isso depois as pretas vem capturar com isso aqui pensando que essa ideia aqui pode ser uma coisa boa de se jogar mas não é boa porque você vai perder depois deste lance então se aqui acredito que o justo seria isto aqui mas esses são linhas que simplificam a partida não tem muito interesse nisto aqui então as brancas normalmente jogam e agora as pretas podem subir porque agora se as brancas fizerem isso a branca perde a preta não pode capturar com isso porque esta estrutura depois por exemplo deste lance jogo aqui isto aqui é muito forte isto aqui de brancas é muito forte extremamente forte e este lado aqui das pretas está assim sem tanta possibilidade de movimento então as pretas deverão capturar aqui capturar duas as brancas entrega e agora entrega aqui para aqui este lance é forçado agora faz dama aqui para ganhar para ganhar o jogo se fizeram aqui empate esta vai jogar ataca esta joga ataca esta vai sacrificar e empate então vamos voltar aquele ataque eu dizia que as as pretas estão perdidas aqui porque depois deste lance joga 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 as pretas aqui ficam com o resto do caminho livre para passar porque elas vão tentar passar né e se branca correr logo para dama branca vai empatar porque depois deste lance esta dama já não esta possibilidade de entrar e joga aqui é só sacrificar então normal empate agora o que você tem que fazer para ganhar faz esta troca 2b3 para qualquer lance diferente desta pedra esta pedra vai fazer dama e vai ganhar fácil então o jogador de pretas tem que encostar aqui a4 tem que jogar b5 a4 e de brancas marca ela a8b7 sobe e agora para qualquer lance diferente desta pedra aqui na casa da f7 perto porque se jogar aqui é só ver por aqui e não adianta é só sair acabou a partida então tem que jogar aqui entra sai agora sim agora agora nós já estamos num num tempo de a gente explorar muito a nossa cabeça para conseguir ganhar este jogo e eu aconselho a vocês se você terminar numa posição parecida não joga precipitadamente porque no jogo de damas não é a quantidade de peças que torna a jogada difícil mas é a quantidade de movimentos que torna difícil e aqui este aqui é um exemplo clássico disso ok acontece aqui que se você atacar você vai empatar porque você vai tirar o tempo desta pedra você vai retirar o tempo desta pedra de jogar aqui e este tempo que você retirou desta pedra na verdade é um tempo muito importante que você tem que ter porque que eu digo isso? para ver a linha do galho ataca aqui e o galho não ataca a pedra mas sim vem fazer uma jogada de tempo aqui agora para qualquer movimento desta pedra por exemplo joga aqui é só jogar aqui e ganhar a partida esta dama aqui controlando duas pedras aqui nos cantos chama-se tema angular acho que eu já falei sobre o tema angular mas ainda não fiz um vídeo específico explicando o tema angular mas futuramente vou fazer um vídeo então este aqui é o tema angular e já está perdido então não pode jogar joga aqui agora sim ataca joga agora aquele tempo que você precisava vai levar vai levar agora joga faz isto joga tem duas linhas principais a primeira linha seria seria esta entrega entrega joga mas é que perto daqui se fizer dama tema bipolar se fizer dama aqui em F1 bate aqui então entrega joga tenta passar não adianta nada porque só vê controlar ali então aqui entrega entrega aqui joga joga para tentar confundir essas todas as linhas aqui nós temos naquele vídeo final 4 eu vou deixar o link na descrição que é para você compreender mais como é que deve ganhar isto aqui aqui eu estou a fazer só um resumo rápido que lá nós temos as linhas acredito são todas as linhas para você ganhar então aqui eu não vou entrar em detalhes mas a jogada é esta B7 porque na hora que joga aqui ataca sacrifica ataca joga com ganho aqui não pode aqui não mora aqui aqui cai no tema bipolar e está lá então esta beleza é esta beleza que o jogo te dá mais terra nós te damos uma final agora nós estamos a ver uma partida que chega a essa mesma final e nós já sabemos como ganhar essa final é lentos retra e По